Olá pessoal, eu tenho esse ventilador aqui que não estava mais funcionando. Observem que ao colocar ele na tomada e selecionar uma velocidade, ele não gira e nem dá sinal de vida. Então eu decidi abri-lo, consertá-lo e ensinar para vocês passo a passo como analisar e consertar um ventilador que está com defeito. Nesse vídeo eu vou usar um multímetro e um ferro de solda mais estanho. Eu fiz esse vídeo para que qualquer pessoa, técnico ou leigo, possa entender todo o procedimento. Então se você não tem ou não conhece esses itens, não se preocupe, no final eu vou dar instruções adicionais. O multímetro apenas será usado para teste de continuidade, ou seja, na escala de resistência mediremos se temos contato aberto ou contato fechado. Usamos esse recurso para ver se um fio está bom ou se ele está rompido, conforme essas ilustrações. O primeiro passo vai ser abrir o ventilador e ver se por dentro temos algum fio quebrado, algum componente carbonizado ou qualquer coisa que pareça errado. No meu eu não achei nada. O segundo passo é entender o circuito. Normalmente o circuito é muito simples. No meu eu apenas tenho um rabicho de tomada, uma chave seletora de duas velocidades e a bobina de três fios do ventilador. Como o meu ventilador não está ligando, eu primeiro fiz o teste de continuidade dos cabos, para ver se não tem nenhum fio rompido. Eu não achei nada no meu. Para fazer este teste, basta pegar o multímetro, selecionar a escala de resistência e medir as extremidades dos fios. Atenção! Ponta do multímetro sempre na parte metálica do fio. E se você achar defeito, troque o fio ruim por um fio novo. Como eu não encontrei defeito, o próximo passo vai ser medir a chave seletora. Mais uma vez, com o multímetro na escala de resistência, colocando suas pontas nas extremidades de dois fios e girando a chave seletora. Aqui já dá para ver que temos um contato fechado na posição 1. Na posição 2 temos contato aberto. E na posição 0 também temos contato aberto. Mudando agora uma das pontas, na posição 0 temos contato aberto, na posição 1 também temos contato aberto. E na posição 2 temos contato fechado. Logo, esta chave seletora está boa. Ela está chaveando corretamente. Observe que mantive a ponta vermelha do multímetro sempre no mesmo contato da chave. Este é o contato comum para as duas posições da chave. Caso a sua chave seletora esteja ruim, você precisará colocar uma nova. Para seu ventilador voltar a rodar. No meu caso, a minha chave estava boa. Então só me resta olhar o motorzinho. Para testar a bobina do nosso motor, basta novamente medir continuidade. Uma ponta no fio comum e a outra ponta nos outros dois fios. Os resultados devem ser uma resistência baixa. Por exemplo, no meu caso, o resultado se deu na casa das centenas. Essa medição aqui está boa. Essa outra medição, 190 ohms, também estaria boa. Porém, aqui eu encontrei um defeito. No meu caso, eu medi um contato aberto. Logo, eu imaginei que a minha bobina estava rompida. Então, abri a proteção dela com um alicate. E descobri mais um componente no circuito. Esse quadradinho aqui, que é um fusível. E além dele, também achei um fio rompido. Eu medi o fusível e vi que ele está bom. Pois ao medir continuidade nas suas duas pontas, o resultado foi próximo de zero. Ou seja, um contato fechado. Do jeito que ele deveria ser. Se o fusível estivesse dando contato aberto, ele estaria queimado. E bastaria substituir ele. Mas no meu caso, o fusível está bom. E o defeito estava apenas no fio rompido. Entre a bobina e o fusível. Agora, eu vou ensinar como ressoldar o contato da bobina. Um ponto importante a se falar é que as bobinas têm essa cor metálica. Porém, elas estão muito bem revestidas e isoladas com verniz. Então, primeiro você vai precisar retirar esse verniz, esquentando bem a ponta dela com ferro de solda e estanho. Depois, use o multímetro para se certificar de que você realmente tirou o verniz e o contato está dando continuidade. A bobina poderia estar também ruim. Por exemplo, o fio poderia estar quebrado por dentro, o que seria difícil de arrumar. Seria talvez mais fácil trocar a bobina por uma nova. No final, eu ressoldei o fio rompido e verifiquei com o multímetro que ficou tudo ok. Testei o ventilador na tomada antes de voltar a fechá-lo e observe que ele voltou a funcionar. Pronto! Agora é só fechar tudo de volta e fazer o teste final com ele fechado. O ventilador foi consertado com sucesso. Espero que o vídeo tenha ficado claro para todo mundo. Se quiser saber mais sobre ferro de solda e multímetro, assista aos meus vídeos sobre o assunto. Deixarei os links na descrição. E se você tiver alguma dúvida, deixe ela nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, deixe ela nos comentários.